Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de leão, para o amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores do signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarot, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Leão, o que você precisa deixar ir? Soltar, desapegar, encerrar, deixar ir mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fica agarrado em algo que se torna uma âncora, que faz com que seus sentimentos se estagnem, com que sua vida, com que uma situação se estagnem, com que você não consiga se mover por causa de algo, ou um sentimento, ou algum pensamento, que vocês estão apegados. E assim, para ter mudança, abertura, enfim, que a gente sempre fala, abrir os caminhos, mas abrir a situação, para que a situação desemperre, parece que é um nó que está segurando ali. Para que isso se solte, você precisa, você precisa agir. E tem coisas, a maioria, tudo, que é só você quem pode fazer. E comece nesse soltar, nesse desapegar. Um novo começo está surgindo. Tem algo aí começando na sua vida, iniciando, ou está prestes a começar. Então, aqui, são inícios, né? Começos. E junto vem possibilidades, oportunidades. E vocês não podem deixar passar por conta de coisas que vocês ainda carreguem. E tenha fé nos seus sonhos. Ter fé. Acreditar. Naquilo que vocês querem, né? E desejam. Leão e o amor. O amor para leão. Cavaleiro de copas. Os cavaleiros são pessoas em situações. Pode estar falando de você, mas aqui fala de sentimentos. O que mais? Leão e o amor. Seis de ouros. Uma troca. Oito de espadas. A imperatriz. A imperatriz. Gente, leitura para amor não é só o amor romântico. Amor, amor, né? A vida, a nossa vida é regida por amor. Outras pessoas. O amor próprio. É que aqui tem alguma coisa que fala sobre trocas. Sobre o que você dá e o que você recebe. Não adianta você querer dar desprezo, dar sentimentos ruins e querer que as pessoas te deem amor. É como se fosse o tomar lá da cá, né? Ah, mas por que eu estou tendo isso se eu não ofereci isso? Às vezes, realmente, a outra pessoa faz e você fica suportando, suportando, suportando. Até a hora que você acorda e fala, eu não quero mais isso pra mim. Porque tem algo aqui que vocês vendam os olhos ou algo que vendam os seus olhos que você não enxerga e que faz você se sentir incapaz. Preso, presa em uma situação que vocês precisam se empoderar, lutar, reagir. Essa palavra, reagir. Porque aqui mostra vocês condicionados a pensamentos, sentimentos, que assim, não só te traz retorno. É que assim, não é recíproco. E vocês precisam se enxergar. É bem essa palavra, vocês precisam se enxergar. Se valorizar. Tem muita coisa aqui que vocês precisam deixar pra trás. Cavaleiro de paus. Nove de paus. Porque paus, gente, é energia, é atitude. Tá? Vocês estão... É o que eu falei. Vocês estão suportando uma situação. E muitos de vocês... É que assim, gente... Leitura geral. Pega o que é pra você, o que não é. É que assim, eu tenho um sentimento que... Eu tô sentindo um sentimento. Eu tô sentindo um sentimento que alguém fecha os olhos pra não ver o errado. O quanto tá se inferiorizando, se diminuindo, suportando, aceitando o mínimo. As de ouros. Eu não sei se vocês não têm forças pra lutar. Vocês precisam de forças, né? Pra reagir aqui. Pra encarar que a situação não tá legal. Tá? Vocês estão cansados. Estão aí suportando um monte de coisa. Só que vocês precisam reagir, Leila. Reagir. É bem isso. Vocês merecem mais. Não o mínimo que estão te entregando. Não sei se pra muitos vocês já estão com alguém. Ou se vocês estão sem ninguém. E quem aparece na sua vida oferece migalha. Mas aqui... Vocês merecem mais. Ah, mas se eu não aceitar isso... Gente... Sempre vai aparecer alguém. Tá? É aquilo que você atrai. Se você ficar pensando sempre que é aquilo que você é inferior... É isso que você vai ter. Quando você começa a entender que você é bom o suficiente. Que você merece coisas boas. Pessoas boas. Você começa a atrair ao seu redor. Não tô falando só de um amor romântico, tá? Porque aqui também não é só amor romântico, tá? A gente pode estar falando de família. De amigos. Todo mundo. Você começa a atrair outros tipos de pessoas. Outras energias. Quatro de espada. Vocês estão cansados. Cansados mesmo, assim... E estão pensando muito nisso. É como se fossem aquelas resoluções de fim de ano, né? Mereço isso? Por que que eu ainda tô assim? Vocês estão pensando muito. Será que eu mereço isso? Vocês não merecem. Vocês sabem disso. Os namorados. Os namorados. Ah, é um relacionamento. Também. Tá? Por que vocês estão pensando aqui? O que que eu tô ganhando aqui? Nada. Migalho. Mas os namorados falam de escolhas. O que que eu escolho pra minha vida? O que que eu escolho pra mim? Vou continuar vivendo nessa eterna... É... Mendigação. Né? Ou eu quero realmente coisa boa pra mim? O que você precisa deixar aí? Tem um começo aqui. E vocês precisam começar. Quatro de paus. Aqui fala de estrutura, de conquistas, de celebração. Ah, mas também fala de casamento, de compromisso. Fala também, gente. Só que aqui fala do compromisso. A escolha que você tem. Acho que pra muitos de vocês aqui... Vocês querem, mas não tem. Pra alguns, né, gente? Tem outros que já estão em um. Rei de ouros. Leão. Cinco de ouros, ó. Na hora que saiu o rei de ouros, eu ainda falei. Eu vou falar isso, mas deixa eu esperar a próxima carta. Rei de ouros e cinco de ouros. É... Pra alguns de vocês, independente do sexo da pessoa, tá? Do gênero. É... É uma pessoa muito materialista. É, gente. É defeito isso? Eu acho que não, né? Mas assim... É... É como se você estivesse junto com a pessoa, mas se estivesse só. A pessoa dá o mínimo pra você. É bem isso, Leão. Se não é pra você, nem assiste a leitura. Né? É a pessoa dar o mínimo pra você. Sabe? Vocês merecem mais. Bem mais. É que vocês estão vendando... Vocês vendam os olhos pra só olhar pras coisas boas. E não tão olhando pro que realmente é. Ó. Oito de paus. O que fala das atitudes? Ah, oito de paus fala de rapidez. Fala de coisas vindas, de conversas. Pois é. Só que também fala sobre você querer conversar e não ter essa conversa. Essas conversas. Você querer agilidade e não ter também. O papa. A temperança. Ó. Pra muitos de vocês. Pra quem já não tá em um relacionamento. Ou está em um relacionamento. Eu não sei. É como se o relacionamento que existisse aqui. É assim. Não... Não é... Não tem uma... Como eu vou dizer? Tem um relacionamento. Né? Mas não é... Não bate o martelo. Ai, gente. Como é que eu vou falar? Vocês estão esperando mais. Entendeu? Desse relacionamento. E vocês não estão tendo. É isso. Três de copas. Vocês estão esperando mais aqui. E não tem. Ó. O diabo. É... Aqui. Fala muito sobre se enganar, tá? Sobre enganos. Sobre a manipulação e o controle. Né? Então, vocês não enxergam isso. Ou vocês enxergam e fazem e colocam a, sabe? A cortina nos olhos e falam. Isso eu não quero ver. Só quero ver as coisas boas. É bem isso, tá? É assim. Se... Eu vou repetir. Se não gostou. Se não gostou. Ai, não é assim. Tá? Então, não é pra você. Se sua vida não tá assim. Se seu relacionamento não é assim. Não é. Né? Aqui a gente tá falando com gente que... Tapa os olhos e assim. Vocês merecem mais. Vocês estão tolerando, suportando uma situação em troca de migalha. Tá? Tem alguma coisa que vocês precisam. O relacionamento, o sentimento, o que for aqui. Deixa aí. Tá? Soltar. Porque aqui tem um novo começo. Vocês estão tendo paciência aqui há muito tempo. Esperando algo que não tá chegando, que não vai vir. Tá? Esperando um relacionamento mais compromissado, mais firme. O que seja aqui. Esperando mais de alguém que não vai te dar. O chicote, ó. A paciência. Voltas e voltas, sabe? Vai e volta. É como se alguém também estivesse te enrolando. É como se a situação estivesse enrolada. E você aqui com paciência esperando. Não faz isso com vocês, não. De verdade. Não faz. Porque é doloroso. A casa. Fala do equilíbrio. Pode falar do lar. Ó. As alianças. O compromisso. A parceria. Os lírios. Aqui seria um casamento, tá? Também. A lua. Pois é. A lua, gente, é o que tá em oculto. A árvore. O que que tá em oculto na situação? Ai, mas não fala só ele não, gente. Cada carta fala um monte de coisa. A lua também fala de enganos, fala de mentira. Porque é aquilo que a gente não consegue ver. Só que a lua fala de o véu da ilusão cair. Você enxergar as coisas como elas são. Vocês querem família, querem estrutura. Mas é que vocês precisam enxergar. Não sei se tem algo a ser mostrado pra vocês. Aqui a força. Dito. Conversado. Que eu não sei se essa pessoa que vai conversar com vocês não, tá? Mas aqui isso vai ser... Tem a torre aqui. Como... Como é que eu vou dizer? É como se isso fosse... Porque a força é o corte, né? É encerrar, é cortar. Sabe? Separar a verdade da mentira, o joio do trigo. É como se algo é dito, mostrado. Vocês enxergam algo aqui. Que faz com que vocês vejam a realidade. Tá? Não aquilo que vocês querem. Que vocês desejam. Que vocês sonham. Que vocês imaginam. O cigano. E a raposa. Ah, é horrível a leitura assim. Gente, é. Só que, às vezes, pra gente acordar pra realidade, a gente tem que passar por uma coisa muito ruim. Não é? Vocês não estão... Não é que vocês estão vivendo uma mentira. É que vocês estão aceitando... Um pouco, mínimo. E vocês merecem mais. Vocês estão se desgastando aqui mesmo, sabe? De ficar pensando. Remoendo. Se iludindo. Pensando como vai ser. Como seria se... Né? Precipitando as coisas. Causa ansiedade em vocês. Só que isso tá te fazendo mal. Tá fazendo mal pros seus sentimentos, isso. Leão. Eu espero... Tá? Que... É... Vocês entendam o seu valor. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem. Assim. Tá? 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 Obrigado.